Quer aprender a fazer laços incríveis em menos de um minuto? Então, olha só essa dica. Com ele você vai poder fazer, decorar sacolas de presente aí na sua casa, enfim, mil e uma utilidades. Aqui eu uso pra decorar as pastilhas aromáticas. Então, olha só, você vai precisar de um pedaço de fita de cetim, uma fita menor, mais fininha, e esses elastiquinhos de cabelo que vem em pacotinho, de preferência o transparente. Então, olha só, é só você pegar lá a fita de cetim, centraliza ela, dobra ela nesse sentido, uma perninha pra lá, outra pra cá. Essa parte aqui de trás, você junta ela pra frente. Sempre centralizado ao meio. E aí, o que você vai fazer? Passar o elástico. Centralizar o meio. E dar umas duas voltinhas aqui, unindo esse meio aqui. Aí, depois, é só puxar as pontas. Pra que ele fique bem certinho, olha só. Já ficou lindão. Aí, é só você passar a fita menor pra tampar esse elástico do centro. Prontinho. Se fizer, me marca, que eu vou adorar saber que você fez aí, deu certo, tá? Arroba Vanessa Baffini. Beijo! Tchau. Tchau.